Ele é a minha esperança, Júnior Vieira, eu vou votar Tá na cabeça, no coração, 2222 tá conquistando o Maranhão Júnior Vieira, é competente, cuida do povo, gente da gente Tá na cabeça, no coração, 2222 tá conquistando o Maranhão Quando o povo quer é assim, pra deputar o estadual vou votar 2222, 2222, se confirma Com muita dedicação, não vou deixar pra depois Júnior Vieira, é 2222, 2222, com muita dedicação Não vou deixar pra depois, Júnior Vieira, é 2222, 2222 Júnior Vieira, 2222, Júnior Vieira, 2222, Júnior Vieira, 2222 Essa é a hora da mudança, e para me representar Eu voto Júnior Vieira, 2222, para deputado estadual Júnior Vieira, 2222, 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 Júnior Vieira, 22